Agora vamos chegar a essa metrôs, ó A mulher que tá aqui não é que os caras vai ter os caras, mas quem quiser vai sair de Deus E o que deu o saco até quando ele foi passando, né? O saco é no barco, o que é no saco? Não, o que? Vai ser na, mas não? O que é no macio, né? Vai ser na, vai ser na. Vamos lá, Jesus! O que é para a água? O que é pra lá, Jesus? É... O que é para a água? Uma, eu sei, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é o que é que é que é? O que é que é? Arraítico! Olha aí! Ane é! Fã! Vamos lá. 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 Vamos lá.